e aí galera beleza quem fala é bem com mais um vídeo e boa hora de se ver no canal mais uma atualização do time itens aí eu acho que eu trouxe uma vez sim eu não tenho certeza mas tá bom é a atualização do toolbox for minecraft e agora ele tem o seu próprio launcher tem funções novas como vocês podem ver eu não tenho um bloco aqui estou no launcher do toolbox for minecraft que o launcher options aí você abre as opções dele mas ok né é só isso isso não é o menos interessante vamos lá mostrar o que é interessante no launcher primeiramente eu vou mostrar uma coisa que se chama x-ray calma aí todo mundo automático que eu não vou dar spoiler então vou ficar olhando pro chão já está ativado x-ray que se eu tocar vai aparecer todos os minérios que estão em volta do mundo olha só é muito interessante para isso tem de uma ali embaixo vou roubar esse dia que mentira não posso roubar ele não é contra as regras que é um mundo em sobrevivência sem modos agora deixa eu ir para o mundo no criativo aqui cadê pronto achei o mundo no criativo a próxima é coisa que ele tem aqui embaixo as opções é além do x-ray que já deixei ativado é o 3 captor e exibir status da armadura no jogo eu vou mostrar primeiro ao status armadura já tá ali ó eu tô com uma armadura de ouro e uma espada aí mostra o status da espada e da armadura de ouro como vocês podem ver ali e a minha tá quase nova rapaz o louco que é isso e ela é roubada de esqueleto mas ok por causa daquela uma opção lá em cima beleza agora eu vou mostrar o que o captor que eu vou precisar de bone mil aqui deixa eu ver se eu acho bone mil sobrevivência colocar a muda aqui é eu vou ter que deixar no criativo mesmo preciso de mais bone mil minecraft preciso de mais bone mil minecraft cresce é o louco falei cresce cresceu com um negócio só a é na atualização da ação é do minecraft é só um lucrativo mesmo agora vamos lá eu vou quebrar essa única madeira e pá nossa mas que árvore pobre meu deus do céu que árvore pobre o que o que era para ter nessa árvore vai cair tá apenas lembrando vou colocar mais uma muda aqui e tem um cachorro latindo no fundo do vídeo tá boa cachorro enjoado galera vou resolver o probleminha do meu cachorro aqui e já volto galera já resolvi o probleminha do meu cachorro aqui agora eu vou colocar uma semente aqui e vou spawnar uma árvore pronto agora vamos mostrar realmente como funciona o mod nossa as árvores de hoje são muito lixo não eu vou spawnar outra eu não aceito isso o louco isso aqui também vai ter nada quer ver caraca que quantidade de árvore pobre mas então é isso já acho que eu já mostrei todas as funções aqui não não mostrei para você ativar essa função você precisa estar com as outras ativadas exceto o tricaptor que ela exibir informações sobre o jogo ele vai mostrar é a versão do minecraft ser eu tô pintando a terra impressão minha que doideira não sabia disso aqui não como que faz isso não que estranha se é que isso aqui é do tubo não deixa eu pegar outro corante rapidinho galera tô curioso agora pega aí pegar lápis lazuli vou pegar isso aqui também pegar isso aqui também não sabia disso aqui não essa função aqui nem no pc tem a lá dá pra mim colorei a grama mentira que doideira isso aí provavelmente galera é função do tubux for minecraft que esse que eu tô mostrando agora lógico mas então aí tá mais uma função que nem eu sabia e muito doido sério muito doido olha isso não dá para fazer umas umas decoração muito épica com isso cara você você pensa o cara vai chegar na sua casa vai pensar nossa o que que esse cara fez aqui que bloco é esse é grama velho nossa sério ficou muito bom isso tá mas como vocês podem ver que aparece a coordenada quantos chanques foi carregado a o fps a dificuldade que tá parece um monte de bagulho doido aqui entendeu aí isso aqui você pode utilizar para achar várias coisas por exemplo eu pra achar os biomas que vai aparecer futuramente na no meu mundo automático eu vou usar essa função aqui porque não tem como ficar sem usar zumbi morre 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 ô louco vocês explodiram meu sistema eu não gosto de vocês sai que tem um bloco atrás de mim velho morreu trouxa tá bom galera mas então é isso espero ter gostado gostando deixe seu like se inscreva no canal se você não for inscrito compartilhe esse vídeo para seus amigos para a divulgação comenta aí para ajudar na divulgação do vídeo mas então é isso falou tchau 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 tchau